Ao saudar o ano que se inicia, trazemos mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier com o título Carta de Ano Novo, extraída do livro Vida e Caminho, e que assim diz Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e ser vivo O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário Descerrando-nos horizontes mais claros para necessária ascensão Lembre-te de que o ano em retorno é novo dia A convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir Se tens inimigos, faz das horas renascer-te o caminho da reconciliação Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações E planta o bem com destemor para a colheita do porvir Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena Da consciência tranquila O dever bem cumprido Ano Novo! Novo Dia! Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora Recorda que é a mais ignorância que maldade em torno de teu destino Não maldigas e nem condenes Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão Não te desanimes e nem te desconsoles Cultiva o bom ânimo com os que te visitam Dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença Não te esqueças de que Jesus jamais te desespera conosco E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora Ama e auxilia sempre Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo Esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração Feliz Ano Novo a todos, saúde e paz sempre Que assim seja Feliz Ano Novo a todos, saúde e paz sempre